Muito bem, estamos de volta aqui com o Jornal Gente, em transmissão para a Band News TV e também em rede com a Rádio Bandeirantes. E nós vamos chamar agora para conversar conosco o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza. Vice-governador, bem-vindo. Nós estávamos conversando aqui sobre as medidas emergenciais que estão sendo desenhadas pelo governo e pelo Congresso Nacional como resposta a essa tragédia que nós, gaúchos, estamos vivendo. A PEC que está sendo debatida, a PEC dos Desastres Naturais, reservaria 5% do total de emendas parlamentares. O total é pouco mais de R$ 50 bilhões. Não é uma ninharia, vice-governador? Bom dia, bom dia, Guilherme, bom dia, Cláudio e também Thaís, todos os telespectadores. Me parece que é insuficiente ainda, o pó de vida ser insuficiente. Nós não temos ainda noção do tamanho, do custo que teremos, do volume de recursos que teremos para reconstruir todo o Estado, mas certamente é algo catómbico, porque nós temos aqui uma boa parte da infraestrutura rodoviária, não só estadual, mas também nos municípios, inclusive até rodovias federais importantes, como a BR-386, a BR-290, entre outras, que foram destruídas em alguns trechos, pontes que foram levadas pelas águas ou rompidas, cabeceiras que estão com abalo estrutural, estradas no interior vicinais que levam a produção do Estado até as outras regiões, o importante é a mobilidade das pessoas que moram nas zonas rurais, muito comum aqui no Rio Grande do Sul, completamente destruídas, muitas delas até nem existem mais. E outras obras de contenção, de drenagem, de encostas, etc., que serão necessárias, fora o número impressionante de escolas que foram danificadas, que já passam de 200, hospitais que tiveram danos, entre outros equipamentos públicos. Então, realmente é um recurso que, a princípio, me parece insuficiente, na medida em que nós temos demanda para muito mais do que isso. E, além disso, nos preocupa muito a agilidade disso, porque, além do recurso, sempre existe aquela fala, nessas horas, não, o recurso não faltará. Mas a burocracia para poder executar essas obras, gastar esse dinheiro, investir o dinheiro, mesmo com calamidade pública decretada no nosso país, é muito difícil. O Cláudio Humberto estava falando agora há pouco, eu ouvi ele comentar sobre isso, é verdade. É muito difícil, né? Você dá pronta resposta e acaba, como o governador Eduardo Leite diz, que as pessoas sofrem duas vezes. A primeira, com a tragédia, a segunda, com os efeitos da tragédia que demoram a serem superados. Eu estou com comunidades isoladas aqui, e de onde eu estou, eu estou em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, desde quarta-feira passada, com o gabinete de crise regional aqui coordenando as atividades, nós montamos uma base aérea com helicópteros privados que foram cedidos por seus proprietários para poder levar alimentos em comunidades que são isoladas, em virtude desse isolamento ocasionado pela perda de conectividade terrestre e rodoviária. E com isso, claro, as pessoas começam a não ter mais alimento, falta água, não tem energia elétrica, medicamentos, pessoas que fazem hemodiálise, que não conseguem chegar nos hospitais, tratamento oncológico, que não pode ser interrompido. Então, a gente está com uma força aérea aqui da solidariedade de helicópteros, e hoje começando a operar até com aviões agrícolas, uma operação parecida com a operação de guerra. Nós vamos começar a pousar em estradas do interior com avião agrícola, que também foram cedidos por seus proprietários para fins de atender essas comunidades por horas isoladas aqui no Rio Grande do Sul. Governador, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por dedicar esse tempo a gente aqui, a nossa conversa. Exatamente sobre, eu queria insistir nessa temática aí dos efeitos das enchentes. São efeitos previsíveis. Todas as enchentes de diferentes intensidades, logo depois que para tudo, a chuva para, etc., começam a aparecer casos de leptospirose, tétano, hepatite A, doenças diarreicas agudas, entre outras doenças. Tem também, é preciso ter muito cuidado com o aparecimento de animais peçonhentos, que acabam sendo expulsos de suas tocas pela água, e é um risco adicional. É assim, é o pior cenário possível, do ponto de vista de saúde pública. E eu gostaria de saber do senhor, pelo menos nessa área que o senhor está coordenando, como é que está essa questão? Qual a estrutura de saúde disponível para o atendimento de toda uma população? São quantos profissionais de saúde? Há também voluntários? Estão precisando de voluntários? O governo precisa? A estrutura de saúde? Enfim, eu gostaria de saber de que maneira as pessoas podem ajudar mais, sobretudo no atendimento do pós-enchente, ou quando as águas começam a baixar, e aí os problemas de saúde pública começam a aparecer. Muito bem, muito bem colocado. Nós temos um site, que eu queria, de verdade, para divulgar aqui na Band, que é o sosenchentes.rs.log.br, sosenchentes.rs.log.br. É um site onde todas as informações sobre voluntariado, sobre doações de insumos, de recursos financeiros, que muitas vezes as pessoas preferem fazer assim, como ajudar, onde ajudar, em que local deixar, eventualmente, essa doação, com quem falar. É um site bem completo, que a gente atualiza diariamente. E sim, precisamos de voluntários, sim, na área da saúde, profissionais liberais, também na área, vai chegar o momento que vamos precisar de voluntários da área de engenharia e arquitetura, porque hoje eu inauguro a fase 3 da operação aqui nessa região, que já está em condições para tanto, que é a fase da reconstrução dos municípios, com a Defesa Civil Federal aqui comigo já, em Santa Cruz do Sul, bem como a Defesa Civil Estadual, os prefeitos, vão se reunir agora às 10 horas aqui na nossa base, os prefeitos aqui da região, para começar a demandar ao governo federal nas burocracias necessárias para solicitar os recursos. Mas, ao mesmo tempo, temos muito abrigos públicos para abrigar as pessoas que perderam as suas casas ou não conseguirão ficar em suas casas por algum tempo. Esses abrigos têm que ter alimento, têm que ter higiene, têm que ter organização, segurança. Então, a diferença lá do Vale do Itacoaria, no passado, que foi um ciclone muito violento, que vitimou mais de 50 pessoas, para esse é que esse evento teve uma amplitude geográfica maior. Então, nós vamos ter o Vale do Itacoaria multiplicado por algumas vezes, no que tange à organização do pós-tragédia, como tu falasse. E uma das questões é doenças de desastres, doenças de tragédias, que são, como excessos, leptospirose, hepatite A, tétano, entre outras. Nós tivemos muitos casos de leptospirose no Vale do Itacoaria, no passado, e temos uma equipe especializada em vigilância de saúde de desastres do Governo do Estado, que está coordenando essas atividades, assim como também uma equipe da Secretaria de Ambiente de Desastre Ambiental, porque fica muito resíduo, lodo, caliça, entulho de casas e edificações destruídas, objetos pessoais, as pessoas, animais mortos. Então, é uma logística tremenda em várias e várias áreas e dimensões que se estabelece a partir dessas tragédias. E nós estamos aqui no território, num dos territórios mais atingidos, do Estado, que é a região central, a região dos vales, exatamente para ajudar a organizar todas essas situações. Os voluntários são muito bem-vindos e devem procurar esse site para que, de maneira organizada e ordenada, a gente consiga efetivar, tornar mais eficiente esse esforço que as pessoas fazem para ajudar o próximo. Então, por isso, a necessidade e a orientação para entrar no site. E ali, todas as orientações estão ali, inclusive um cadastro de voluntários por cidade, por especialidade, quem eventualmente for médico, enfermeiro, tele-enfermagem, arquiteto, engenheiro, enfim, qualquer profissional liberal que queira atuar na sua atividade, psicólogos, que também vai ser muito importante na questão da saúde mental, nós temos esse cadastro e dali a gente contata as pessoas para enviar e orientá-las onde devem se apresentar, em qual trabalho deverão realizar. O vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, está ao vivo conosco aqui no Jornal Gente. Governador, o senhor está desde o meio da semana passada nessa região central do Rio Grande do Sul. Eu queria que o senhor contasse para a gente cenas que o senhor viu para ajudar aqui o nosso público a entender qual é, de fato, a dimensão dessa tragédia que se abate pelo Estado. O que mais chamou a atenção do senhor? O que mais me chama a atenção, tanto que eu sou pai de 26 anos, é a situação das crianças. Isso é uma coisa que me corta o coração. O momento mais dramático, sem dúvida alguma, são as primeiras horas quando as pessoas, mesmo recebendo alertas de evacuação, etc., algumas delas, muitas vezes, duvidam ou preferem pagar para ver ou ficam receosas de eventualmente sofrer saques, perdas de patrimônio, eletrodoméstico, seu imóvel, seu patrimônio, alguém que construíram. E, muitas vezes, as pessoas acabam ficando nos lugares. E aí começa a bater o desespero quando a água chega, porque a água vem de uma maneira muito rápida. E a diferença também dessa enchente para as anteriores é que eu ouvi muitas das pessoas indo nos alojamentos que nunca a minha casa tinha sido atingida, por isso que eu não acreditei. Mesmo com os avisos, que era algo sem proporção, sem precedentes, na história, muitas pessoas não acreditaram. E aí, nisso, a gente começa a ver famílias com crianças pequenas, até mesmo bebês de poucos dias ou semanas de vida, em situações extremamente dramáticas. E aí, a gente... As primeiras horas foi muito ruim porque os helicópteros das Forças de Segurança do Estado e dos outros estados que nos ajudaram, como Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, entre outros, a gente agradece muito, são helicópteros que não são helicópteros de guerra. Eles não voam à noite e não voam sob condições climáticas muito severas. Por exemplo, tempestade de raios, não tem como os helicópteros voarem. Chuva muito pesada, visibilidade muito baixa, teto baixo. Então, até mesmo de dia, muitas vezes, a gente não conseguia voar e à noite era impossível voar. E as Forças Armadas, até mobilizarem todas as suas aeronaves que hoje estão aqui, tem um tempo, sem entrar no mérito, até porque desconheço os detalhes, tiveram algum tempo para chegar no Estado para reforçar aqui as nossas operações e mesmo elas, aeronaves de guerra, maiores, robustas, mais preparadas para isso, não conseguiam, muitas vezes, voar devido à condição climática que era realmente muito severa. E nisso, imagina, eu me coloco na situação dessas pessoas desesperadas, em cima de telhados, com a água subindo, então tem áudio, tem vídeo, tem pedido na rede social, pessoas pedindo por outras pessoas, as pessoas que estavam lá naquele momento conseguiam contato através das redes ou, enfim, do WhatsApp, etc., e mandavam para mim, para a minha equipe, para o governador Eduardo Leite, enfim, para todos nós, para quem pudesse enviar e era de realmente, enfim, um drama que eu nunca esquecerei, esse drama. E, claro, a gente, na angústia de querer salvar todos e, muitas vezes, tínhamos dificuldade de chegar pelas questões que impediam o deslocamento das aeronaves. Vice-governador, deixa eu lhe perguntar, nós conhecemos bem a situação aqui das finanças do Estado e é uma situação calamitosa já desde muito tempo, desde antes de qualquer desastre. se nós contabilizarmos aí o valor da dívida do Estado com a União, são mais de 93 bilhões de reais, pelo menos é o número que eu tenho, se eu estiver enganado, por favor, me corrija. O governo tem feito ações para tentar equalizar essa dívida na sua conta diária, no caso, torná-la factível em termos de pagamento. Mas me parece que a realidade que se impõe depois dessa tragédia é de que o Rio Grande do Sul não vai ter condições de pagar absolutamente nada. Eu sei que é muito cedo para ficar traçando planos de longo prazo para a questão orçamentária, mas ela vai ser fundamental para ter reserva de recursos para investir na reconstrução do Estado. Daí eu lhe pergunto, o senhor vai, junto com o governador Eduardo Leite, advogar a ideia de requisitar a suspensão do pagamento da dívida junto com a União? Isso e muito mais. Na verdade, fazendo uma analogia aqui do desastre, as contas do Estado são um desastre, porque são décadas de endividamento, o Estado tem o maior endividamento per capita do Brasil, tem déficit da Previdência que é muito maior, muito superior aos demais Estados, mesmo com três reformas da Previdência que nós fizemos diminuindo o déficit, mas o déficit ainda está em torno de 10 bilhões de reais por ano. Temos a questão dos precatórios, que temos que quitar 16 bilhões de reais de estoque até o dia de 2029, de acordo com a Constituição. Tem os gastos da educação, que não podemos mais computar como gastos de educação os inativos professores já aposentados que são pagos pelo Tesouro em virtude do déficit da Previdência, então tem que aumentar o gasto da educação em três bilhões de reais e também a questão principalmente da dívida, que se nós não estivéssemos no regime de recuperação pagaríamos esse ano sete bilhões de reais para a União e estamos pagando devido ao regime três bilhões de reais para a União. Eu diria, Guilherme, que sim, a questão da dívida é fundamental, a primeira coisa que deve ser resolvida porque nós temos que trocar a parcela da dívida por investimentos de reconstrução do Estado, essa é basicamente a ideia que se apresenta. e muito mais do que isso outros mecanismos de envio de recursos para cá porque o Estado do Rio Grande do Sul é um dos estados da federação, se não o Estado da federação, dos 27 estados, que menos tem capacidade de investimento proporcionalmente às suas contas. Qualquer outro Estado brasileiro investe mais com o Rio Grande do Sul durante o ano e o Rio Grande do Sul é o que menos investe com suas receitas próprias. Conseguimos fazer investimentos durante o governo anterior, do governador Eduardo, neste em virtude das privatizações, são recursos finitos. E nós não temos roias do petróleo, não temos, enfim, fundos de desenvolvimento regional, como é o caso lá do Norte e Nordeste, não temos, não temos, não temos, nós temos apenas as receitas primárias e precisamos muito do aporte federal, sem dúvida alguma, porque nós somos a quarta economia do Brasil, certamente fazer o Rio Grande do Sul se reerguer e é importante para todos os brasileiros do ponto de vista macroeconômico e também, claro, uma questão solidária aos irmãos brasileiros que aqui moram, que fazem parte desse grande país que é o Brasil. Precisamos muito do investimento federal e precisamos rapidamente em volumes jamais vistos, na medida em que o investimento federal no sentido de viabilizar recursos federais diretamente, no sentido também de oportunizar que as receitas do Estado propiciem investimentos no próprio Estado, porque talvez o governo do Estado consiga fazer com maior agilidade desses investimentos por estar mais próximo aqui do território. Governador, eu gostaria de perguntar ao senhor sobre um drama que foi, de fato, impactante, quando revelado, que é o drama de pequenas cidades ribeirinhas que correm o risco de desaparecer, ou se já não desapareceram. O prefeito de Mussum, por exemplo, entrevista a Guilherme Macalossi dias atrás, quando indagado sobre o processo futuro de reconstrução da cidade, ele disse que nem sequer sabe se haverá cidade para ser reconstruída. É possível fazer já algum tipo de levantamento, de estimativa sobre o número de municípios nessas condições, de pequenos municípios que correm o risco efetivamente de desaparecerem? Esse momento a gente ainda não tem informações muito apuradas, porque, por exemplo, Roca Salles, que fica ao lado de Mussum, despachei agora um helicóptero aqui na base Santa Cruz do Sul para levar mantimentos a Reovado, que é ao lado, e Roca Salles até agora está sem comunicação. Ontem nós conseguimos mandar uma antena móvel de internet por satélite para Mussum, que fica ao lado de Roca Salles. Roca Salles teve um soterramento que, segundo os registros de informações até o momento, acabaram atingindo 16 pessoas que, para a gente conseguir... Ontem nós empaixamos mais duas equipes de bombeiros aqui de Santa Cruz do Sul, que fica em torno de 100 quilômetros de Roca Salles, para poder apoiar as equipes de bombeiros que lá estavam, porque eu não consigo falar com os bombeiros da cidade. Não tem telefonia, não tem internet, não tem comunicação nenhuma, e para chegar em Roca Salles a coisa não é fácil. Tem que ter conhecimento ali da região por acessos secundários que são extremamente difíceis de ser de transitar nos próprios. Então, é muito difícil ainda saber exatamente o quanto foi destruído. Agora, eu quero também lembrar o seguinte, que no ano passado essas mesmas cidades, Roca Salles, Santa Tereza, Bussum, Encantado, Arroio do Meio, foram as principais cidades atingidas pelo ciclone, o que causou uma mega destruição na cidade. Uma mega destruição. Eu fiquei lá 15 dias morando lá naquele momento, assim como estou agora aqui em Santa Cruz do Sul, fazendo o mesmo pedido do governador Eduardo Leite. E a gente está reconstruindo, estávamos reconstruindo Roca Salles, estávamos reconstruindo o Mussum. Iriamos entregar agora em Roca Salles moradias temporárias de doações privadas para as pessoas que ainda estavam em abrigos públicos em Roca Salles. Então, em Arroio do Meio e Roca Salles, por exemplo, as pessoas ainda, tinha pessoas ainda em abrigo público da tragédia de setembro. Arroio do Meio nós entregamos as casas temporárias, que foram oriundas de doações privadas também, 28 unidades, semanas atrás. Então, tiramos as pessoas dos abrigos e colocamos semanas atrás as pessoas em casas mais dignas. E, lá em Roca Salles, nós iríamos fazer agora. provavelmente nessa semana. Quando de novo foi atingida a cidade por mais uma catástrofe, ainda pior do que foi em setembro. Então, não deu nem tempo de tentar reconstruir a última catástrofe para ser destruída novamente, completamente, de novo. Então, eu não consigo saber exatamente detalhes do nível de destruição, mas o que eu posso antecipar certamente é que foi sem precedentes em cidades que estavam se reconstruindo ainda do desastre do ano passado. Ou seja, realmente, é muito trabalho pela frente e não dá para descartar até mesmo o deslocamento de comunidades inteiras. Imagine o custo, a operação burocrática, enfim, o envolvimento das pessoas que lá residem para a gente ter que, eventualmente, se decidido assim, ter que deslocar comunidades inteiras para outros lugares. sob pena de todo ano a gente estar à mercê de situações como essa e, naturalmente, não é o correto. Então, na ocasião anterior, nós já via com a organização junto à Prefeitura proibimos construções em áreas onde foram atingidas novas construções ou reformas de casas condenadas. O Estado fez um mapeamento de todas as casas que estavam condenadas, interditamos e vedamos via Prefeitura construções novas ali. mas me parece que a cidade inteira pode estar nessa situação a partir desse desastre. Ou seja, imagine só você não poder mais ocupar uma cidade inteira. Não quero chegar nisso agora nem perimitoriamente afirmar nada, mas é algo que pode vir a acontecer. Não dá nem para descartar ou uma grande parte do município ou até mesmo, eventualmente, comunidades inteiras. E isso vai demandar muito recurso, muita agilidade e muito trabalho de maneira coordenada entre todos os governos. Olha, eu queria agradecer muito ao vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, que dedicou aqui parte do seu tempo para falar conosco, para esclarecer a todos que acompanham a Band News TV, a Rádio Bandeirantes nesse momento sobre o que acontece no Rio Grande do Sul. Governador, muito obrigada. Um bom trabalho para o senhor e aqui fica a nossa solidariedade de todos que estamos aqui acompanhando o que acontece no seu Estado. Um bom trabalho para o senhor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Aqueles que quiserem ajudar o Rio Grande do Sul, se eu puder aqui divulgar, o PIX oficial é o 929588001000invertido38. 929588001000invertido38. É uma conta privada coordenada pelo governo do Estado com várias e várias entidades das sociedades e o Brasil participando participando da governança para dar o máximo de transparência aos recursos. Muito obrigado. Muito obrigada. 8 horas e 58 minutos aqui no...